É um simplificado de abastecimento da água. Nós queremos colocar água em todas as comunidades que não têm água. Qual vai ser o critério, Flávio? Isso é lógico. As casas, aqueles que pediram anteriormente, aqueles povoados mais velhos, com mão de habitantes, nós iremos nessa escala da prioridade. Mas a nossa intenção é de colocar água em toda a comunidade do município de Caxias. E aí, prefeito, nesse sentido aí, eu não sei se vai ser possível, mas imagina só a gente chegar à condição de não ter mais que usar carro-pipa, porque aí o município ainda usa para poder servir a muitas comunidades que têm essa problemática de não ter a água ainda, ou seja, a água potável. E aí, assim, com essa quantidade de poços aí, a gente... Porque hoje ainda são muitos povoados ainda, né, prefeito, que ainda recebem o auxílio do município para ser assistida com carro-pipa. Na verdade, a perfuração de um poço artesiano não é tão cara, Júlio. Mas o sistema simplificado de abastecimento... Que é para botar água na casa da pessoa, né? Esse se torna um pouco mais caro, até porque as casas na zona rural, elas não são do lado uma da outra. Exatamente. Mas você tem casas 100, 200, 500, até um quilômetro de distância. É verdade. Então ele termina o custo-benefício sendo um valor muito alto... Muito alto. ...para perfuração de um poço, mas a gente tem trabalhado isso. Onde não tem água encanada, o município tem colocado carro-pipa à disposição e abastecendo essas comunidades. Mas a nossa intenção é colocar água em todas as comunidades.